Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Lembrando aquele peão que eu tinha falado pra você Agora você vai curtir, quero bastante fortinho com você Me encantei nesse seu jeitinho de ser Queria curtir esse momento especial somente com você Não posso te dar estrela, mas o meu coração você vai ter Queria ir pra bem longe de perreco Pra onde só tem é eu e você Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Me encantei nesse seu sorriso que você tem Prometo ser fiel até mais porque o meu coração você já tem Junto fazer uma família, me encantei com o momento Vou comprar as alianças pra você Casar com você é o que eu quero nesse momento Casar com você é o que eu quero nesse momento Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Passei de nave, Jaguar 2020 é a nave dos moleque Lembra daquele peão que eu tinha falado pra você E aí